2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser liberados pelo programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, para obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. A maior parte dos recursos vai ser usado na implantação de um monotrilho ligando as cidades de Niterói e São Gonçalo. A medida faz parte do pacto pela mobilidade urbana, anunciado em junho deste ano, que vai destinar 50 bilhões de reais para o transporte público. Com 22 quilômetros de extensão, a linha 3 do metrô do Rio de Janeiro será feita pelo sistema de monotrilho, fazendo a ligação entre os municípios de Niterói e São Gonçalo. E deve beneficiar principalmente quem precisa do transporte público para fazer o trajeto desses municípios até a capital do estado. O projeto prevê a construção de um terminal aquaviário em Niterói e a integração do monotrilho com sistemas de barcas e ônibus municipais e intermunicipais. A previsão é atender 350 mil passageiros diariamente. No total, vão ser 14 estações da linha 3 do metrô do Rio. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a liberação de 2 bilhões e 570 bilhões de reais para a obra. Essa obra é para ganhar tempo. O que nós estamos dando com essa obra? O tempo. A melhora de vida. Porque você, quanto mais tempo tiver para ficar com a sua família, com o seu namorado, com o seu marido, com os seus filhos, ou com a sua família, sua mãe, seu pai, melhora a sua vida, melhora a qualidade dela. O monotrilho vai reduzir o tempo de viagem entre Niterói e São Gonçalo para 40 minutos. Nos horários de pico, hoje, o trajeto pode levar até duas horas. Vai ser privilegiado, né? É um meio de transporte mais rápido o metrô, né? Eu tenho uma amiga que mora em São Gonçalo, que ela precisa acordar muito cedo para chegar aqui até o Rio. E com essa linha nova do metrô, ela vai chegar muito mais cedo até as barcas, e, consequentemente, ela vai chegar bem mais cedo no trabalho e vai dar rendimento ao trabalho dela. Eu acho que está num caminho corretíssimo essa ampliação do transporte no Rio de Janeiro. A linha 3 do metrô do Rio receberá investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, anunciado em junho, e que prevê investimentos de 50 bilhões de reais em todo o país na melhoria do transporte público. Eu acho importante isso, a sua possibilidade de levar as pessoas ao trabalho, levar as pessoas para o estudo, enfim, permitir que trabalhadores, trabalhadoras, permitir que as pessoas tenham acesso a um transporte de primeiro mundo. Esse monotrilho é um transporte de primeiro mundo colocado aqui nesta região. O projeto prevê, em uma segunda etapa, a expansão do metrô até o município de Itaboraí, onde está sendo construído o Complexo Petrocrímico do Rio de Janeiro. 1 milhão e 800 mil habitantes dos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí devem ser beneficiados. Além dos recursos para o sistema de monotrilho, outros 65 milhões de reais vão ser investidos em projetos de mobilidade urbana no Rio de Janeiro e nos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.